E aí pessoal, tudo jóia? Beleza? Olha só, chegaram três caixas do Japão pra mim, lotada de coisas legais. Vocês já estão vendo, né? Olha só o nível das coisas que chegaram, gente. Tô até arrepiado. Beleza, vamos ver o que chegou aí no detalhe. Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames. Quer crescer sua coleção, está no lugar certo. Meus contatos estão sempre aí nos comentários ou na descrição do vídeo, tá jóia, gente? Live de venda de videogame também acontece nesse canal toda terça e quinta-feira a partir das oito e meia da noite, tá jóia? Não perde tempo. Sempre tem muita coisa legal nas lives, tá jóia? Então vamos lá, vamos ver o que chegou. Muita coisa boa, hein? Se preparem. Bom, galera, vamos começar aqui, ó. Desse comecinho aqui. Temos algumas pelúcias, tá? Esse daqui eu não sei se é de algum jogo. De repente deve ser um Pokémon desses novos aí. Não tenho acompanhado mais os Pokémons recentes, né? Essa daqui, ó, uma pelucinha do Kirby. Ó, 30 anos de aniversário. Kirbyzinho aqui. Original, tá, gente? Esses itens aqui são originais Nintendo. Olha aqui, ó, que maneiro. Nintendo e tal, olha lá. Beleza? Uma boneca da Minnie. Minnie, aqui. Boa qualidade, viu? Gostei também. Um, eu chamo esse aqui de cocôzinho, né? O cocôzinho do Mário. Olha só que maneiro. Grandão, gente. Grandão. Olha só a minha mão. Tenho mão de jogador de handball. Minha mão é grande. E é grande esses bonequinhos aqui, hein? Vamos lá. Chegou também aqui, ó, um volante de Sega Saturno. Alguns controlezinhos originais de Play 2. Coloridos. Olha só que maneiro. Olha o nível de conservação desses itens, tá? Controlezinhos transparentes. Tem Rory também. Tá bom? E aqui um preto transparente também. Esses são todos originais, tá, gente? Ó, padrão também. O verdinho. Olha que maneiro. O vermelho. Vermelho transparente. Aqui um da Rory. O pretinho padrão. E mais Rory aqui, beleza? Aqui temos duas maletas de Super Famicom. Beleza? Essa maleta aqui, ela veio na edição do Yoshi Island. E essa daqui, ó, do Super Mario World. E tem Super Famicom dentro também, tá, gente? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem como é que tá. Todas elas têm o Super Famicom dentro. Vamos lá. Vamos abrir. Tutorial de como abrir a maletinha. Ó. O ruim é que ele se solta, né? Os itens se soltam aqui, ó. Vamos lá, então. Bom, Super Famicom aqui, ele tem manuais. Ele tem aqui também, ó, o console. E os dois controles. E os cabos aqui, ó, de alimentação. E o AV. Tá joia, gente? Então, os dois, eles são assim, ó. Deixa eu colocar esses joguinhos aqui. E vamos agora pros outros itens, ó. Chegaram também esses controlezinhos. Essa versão aqui, essa cor é a mais bonita que eu acho, hein? Controlezinho de Wii, original. Alguns jogos de Super Famicom. Todos originais também aqui. É só Donkey Kong 1. Ó, tem o Donkey Kong 2, o 3, Street Fighter. Tem os Marios aqui também, ó. O Mario World. Yoshi Iceman, Mario Kart, Mario RPG, Super Bomberman, Final Fantasy, Tetris e os Dragon Boys. Tem um item aqui também que é difícil da gente ver, hein? Não se vê todos os dias. O Xbox clássico, o pessoal também usava ele pra mídia, né? Então, se você quisesse usar ele pra DVD, quisesse um controle remoto, sem fio, tinha esse sistema aqui também, tá, galera? Esse aqui é o receptor do controle remoto. E aqui é o controle remoto pra você passar as faixas, né? Do DVD e tal. Bem maneiro, né? Uma coisa que não se vê todos os dias. Chegaram aqui também dois PS3 Final Fantasy. Um tá amarelado e esse aqui é o melhorzinho que a gente tem. Tá branquinho. Olha. Coisa linda, hein? Essa daqui é uma maletinha. Essa maleta, ela é menor que a outra maleta, tá vendo? Porque essa maleta aqui, ela é de jogos. Essa maleta aqui é apenas pra você colocar os jogos do Super Famicom ou Super Nintendo também, né? E fica uma maletinha aqui, uma lancheirinha de jogos. Bem maneiro, né? Aqui temos dois PS3 Azul. Olha só que coisa linda, galera. Olha só esse Play 3 Azul, gente. Muito, muito, muito bonito, viu? Não sei se eu acho esse aqui o PS3 mais bonito. Mas olha, muito bonito. Deixa eu mostrar aqui no detalhe também o branco do Final Fantasy, tá? E aqui do lado a gente tem também o do One Piece. PS3 One Piece também, lindão, dourado. Gente, é bonito também, mas eu acho que o azul é o mais bonito, viu? Lindão, ó. O PS3 One Piece. Chegaram dois, tá, galera? Eu deixei eles aqui fora da caixa só pra vocês verem mais ou menos como que é, tá bom? Também chegou essas edições aqui do One Piece. Esse aqui é o jogo, tá? Com artbook, com buttons, essas coisas. Também tem aqui um PSP azul pra combinar com o Play 3, né? Aqui jogos. E essa parte aqui, galera, veio meio confusa. Veio o PS2 Sakura, ele veio dentro da caixa. Só que aí veio um PS... Um PS2... Ixi, peraí que tem gente me chamando aqui. Correio. Chegou mais caixa. Era o rapaz do correio, gente. Chegou mais coisa, mas vamos lá. O raciocínio que eu tava tendo aqui era o seguinte, ó. Vamos lá. Esse PS2 Sakura, ó, lindão. Ele tava dentro da caixa, né? Dentro dessa caixa aqui. Mas essa caixa é de um PS2 preto padrão, né? Então eu tirei o Sakura, deixei ele fora da caixa e coloquei o preto padrão dentro da caixa. Tá bom? Então, ó. Esse aqui preto padrão, ó. Tá com os manuais aqui, ó. Tudo certinho. Beleza? E vamos dar uma olhada melhor aqui nesse Sakura, porque não é todo dia que a gente vê um Play 2 Sakura, né, gente? Coisa mais linda. Tá conservado, ó. Nossa, tá muito bonito ele. Muito bonito mesmo. Show de bola. E temos aqui também, ó, essa edição especial aqui desse joguinho de Playstation 3. Tá? Tá aí. Mais itens aqui, ó. Um Star Wars. É o Lula, né? Star Wars. Lula tava no Star Wars. Aqui um vídeo converter de HDMI pra... HDMI pra AV, né? Beleza? E aqui mais um monte de coisinhas, gente. Essas coisas aqui, ó. Vieram muitos... Ó. Muitos bonecos, ó. Vários Dragon Boys, tá? Goku. O Tranks. Deixa eu ver quem mais aqui. O Vegeta. Deixa eu ver o que mais. Ó. Android número 18. Que legal, hein? Nossa, esse daqui tá muito legal, gente. Olha aqui, ó. Que tinha um figure top. Curti, viu? Android número 18. Esse daqui é o... Vegeta. Vegeta Super Saiyajin 4. Que dá pra você montar ele aqui e colocar no cenário, né? E esses daqui são os... É o Tranks do futuro. E mais... A fusão aqui do... Do Goku e Vegeta. Joia? Mais coisas aqui. Só que agora é de Star Wars. Tem esse menino aqui. Mais esse bichinho que eu não sei quem é. E mais... O Michel Temer. Do Star Wars. Caramba, tá a política inteira no Star Wars, hein? Bom, enfim. E aqui algumas... Como diz minha esposa, né? As bonecas de praia. Ó. Tem essa menina aqui. Eu imagino que deve ser do Antice, né? Tem outra aqui também. Eu não sei quem é. Tem essa daqui que é a... Fulana. Deixa eu ver. Essa aqui também não sei quem é. E muito menos essa daqui. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Aqui o bichinho do... Deve ser o Antice também. Porque o Antice não manja de nada também, gente. Aqui são as miniaturas do Mario. Agora aqui já é minha praia, tá? Essas miniaturas do Mario são originais, tá, galera? Faz maior sucesso na live aí. Geralmente eu anuncio isso aqui na live. O pessoal até... Briga lá. Perde amizade. Reservando esses negócios aqui. Beleza? Então chegaram bastante miniaturazinhas aqui também. Do Mario. Beleza? Aqui algumas coisas do... Desses filmes aí também da Marvel e... Eu não manjo de nada também dessas coisas. Vários cards, várias coisas. Ah, agora aqui. Aqui já é minha praia. Pronto, ó. Vamos lá. Memory cards originais, tá? De Playstation. No caso aqui é Playstation 2. Eles são transparentes. Olha só que maneiro. Ó. São todos originais, tá, galera? Bem top mesmo. Esse aqui é de Play 1. Esse aqui é de Playstation 1. Então tem aqui de Playstation 1 e de Playstation 2, tá? Os memory cards transparentes originais. Aqui alguns pokémons. Já com a pokebola. Olha o Charmander esse aqui, né? Olha só que maneiro. Squirtle. E esse outro que eu não sei quem é. Beleza? Ah, tem mais coisa aqui do Dragon Ball. Olha só que maneiro esse quadro, gente, ó. Esse aqui é um quadro, ó. Do Goku. Soltando aí um Kamehameha no espaço. Olha. Muito top, viu? Esse aqui eu achei sensacional. Essa ideia aqui, ó. É um Goku 3D, ó. Maneiro, hein? Ah, já sei como que faz pra abrir, ó, gente. Parte traseira aqui que fala das músicas e tal. Parte da frente. E aqui você abre. Já tem aqui umas fotos dela. Jovem, né? E aqui o DVD da Britney Spears. Beleza? Esse aqui vai dar briga. Todo mundo vai querer ele, hein? Ó, mais algumas coisinhas aqui também. Beleza? E agora são os jogos, ó. Jogos de Playstation 3. Chegaram também. Dragon Scroll, Naruto, Devil May Cry 4. Jogaço, né? Final Fantasy. Beleza? E agora aqui são os de Xbox clássico. Dead or Alive. Soul Calibur. E Project Gotham. E agora são os de Playstation 2. Devil May Cry. Bom jogo, né? The Bouncer. Metal Slug 3. Jogo sensacional. Muito top. Biohazard 4. Sensacional também, né? Gran Turismo. Tem aqui alguns Dragon Ball. Tem, inclusive, aqui um dos Dragon Ball que eu nunca tinha visto. Bom, esse daqui é um Dead or Alive 2. Na luvinha ainda, ó. Esse aqui. Legal que ainda tem a luva, né? Melt Blood. Dragon Quest 8. Esse Dragon Ball aqui, gente. Eu nunca tinha visto essa capa. Olha que capa maneira, viu? Bem desenhado. A arte bem bonita. Bem legal, viu? Esse Dragon Ball aqui. E dois Virtua Fighter 4. Beleza, galera? Então esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar tudo disponível aí pra venda. Meus contatos já sabem, né? Tá aí na descrição e nos comentários fixados. Aguardo contar de vocês, galera. Bora crescer a coleção. É nóis. Valeu.